William.campos.cbt, você acertou em cheio nas previsões sobre as criptomoedas e sobre os juros do FED, como fez isso? William, eu não fiz previsão de quanto que ia cair criptomoedas, de quanto que o FED ia levar os juros, eu só falei que o FED ia subir bastante os juros e que as criptomoedas iam ter um tombo sinistro, e realmente nisso eu acertei, mas era bem previsível, se você olhar o panorama macroeconômico, está bem complicado, e esses movimentos já eram bem previsíveis, não tinha como ser muito diferente, assim como não vai ter como ser muito diferente daqui para frente, a gente vai passar por um momento bem complicado.